Lição 7 Semana 1 Jesus confrontou-se com Satanás e o derrotou pelo poder de sua palavra. No mês passado, nós aprendemos como nos posicionar no poder do nome de Jesus, como derrotar Satanás no poder do nome de Jesus, como avançar no poder e autoridade do nome de Jesus e prevalecer sobre Satanás e seus principados, doenças, pecado e condenação. Agora, vamos continuar com as estratégias que Jesus usou para derrotar Satanás para aprender como Jesus enfrentou Satanás e o derrotou através do poder de sua palavra. Jesus falou, Satanás fugiu. Jesus falou, os ventos e o mar obedeceram. Jesus falou, demônios tremeram e obedeceram. Jesus falou, olhos cegos se abriram. Jesus falou, o aleijado andou. Jesus falou, ouvidos surdos se abriram. Jesus falou, línguas se soltaram. Jesus falou e os mortos ressuscitaram. Esta poderosa estratégia de dizer a palavra possibilitou que Jesus, o poderoso guerreiro, entrasse no território de Satanás e o enfrentasse de cabeça erguida e destruísse suas correntes com a grande força das palavras que saiam de sua boca. Sabendo que ele tinha sido comissionado, enviado e ungido por Deus para destruir as obras do diabo, onde quer que Jesus encontrou as obras do inimigo, Ele enfrentou Satanás e tomou autoridade sobre ele, por dizer as palavras. A palavra de Deus é viva. As palavras que saiam da boca de Jesus estavam cheias de poder de ressurreição. Suas palavras penetraram na região dos mortos e quando o Espírito de Lázaro ouviu aquelas palavras, entrou novamente no seu corpo sem vida. Lázaro levantou-se e veio para fora do túmulo pelo poder da palavra de Jesus. Jesus nunca orou por uma pessoa doente ou por um endemoninhado. Nunca, quando trazia os doentes e moribundos a Jesus, Ele não orava ao Pai. Se for da tua vontade, por favor, cure estes que estão doentes. Não havia necessidade de implorar ou clamar a Deus para curar ou libertar as pessoas do poder de Satanás. Ele sabia que era da vontade de Deus curar e libertar todos os oprimidos, aflitos, atormentados e possuídos por Satanás. Onde Ele via pessoas presas, de algum modo pelo poder de Satanás, Ele tomava uma atitude ofensiva. Ele enfrentava Satanás. Ele não ficava parado, de braços cruzados, esperando que Deus fizesse a obra. Ele sabia que Deus o havia ungido com o Espírito Santo, dando a Ele, dunamis, o poder de fazer milagres, de libertar pessoas das mãos de Satanás. Ao se confrontar com o poder do inimigo, Jesus não disse suas próprias palavras. Ele disse as palavras que o Pai lhe instruir a que dissesse. Ele clamou, dizendo, Eu sei que o seu mandamento conduz à vida eterna. As coisas, pois, que eu vos falo, falo exatamente como o Pai me disse que falasse. João 12, versículos 49 e 50 Ele disse, A palavra que ouvis não é minha, mas do Pai que me enviou. João 14, 24 Meu ensino não é meu, mas do Pai que me enviou. João 7, versículo 16 Quando Jesus falava as palavras que o Pai lhe dera para fazer, Ele nunca duvidava ou imaginava se o que Ele falava aconteceria ou não. Ele sabia que estava falando as palavras do Altíssimo Deus Jeová, que disse, Haja luz e houve luz. Gênesis 1, 3 Ele sabia que a palavra de Deus era todopoderosa e que fariam acontecer coisas. Deus falou através de Isaías para a nação de Israel. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, sem produzir nenhum efeito útil para realizar aquilo que desejo e para o que a designei e prosperará naquilo para que a enviei. Isaías 55, versículos 10 e 11 Deus queria que Israel soubesse que as palavras que Ele falava não eram palavras mortas, vazias ou palavras inúteis, mas que elas foram cheias de vida, que eram poderosas e que produziriam os resultados que Ele desejava e realizariam seus propósitos sobre a terra. Guarde o versículo 11 acima em seu espírito. Ele explodirá dentro de você numa poderosa revelação na lição da semana que vem. Jesus sabia que as palavras que Deus lhe dera para falar estavam cheias de vida e que ao saírem de sua boca produziriam os resultados e completariam os propósitos para os quais Deus as tinha enviado. Frase-chave Mas peça-a com fé, nada duvidando, pois o que duvida é como a onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Tiago 1, 6 Subtítulo Jesus destruiu as correntes de Satanás falando a palavra Jesus disse aos discípulos As palavras que eu vos falo são espírito e são vida João 6, 63 As palavras saídas da boca de Jesus foram dadas a Ele por Deus e eram vivas. Dentro delas estava o poder para realizá-las. Dentro delas estava a vida eterna, a cura, a libertação, o amor, a paz e a felicidade. Tudo que Deus preparara no princípio para que o homem desfrutasse na terra. Quando Jesus ensinava nos montes e nas sinagogas, o povo se admirava de sua doutrina, porque sua palavra era com poder. Lucas 4, 32 Mesmo os demônios reconheciam o poder e a autoridade de suas palavras e lhe obedeciam. Numa ocasião, Jesus estava ensinando numa sinagoga em Cafarnaum. Lá havia um homem possesso por um espírito imundo. O espírito imundo gritou Ah, que temos nós contigo, Jesus Nazareno! Vieste para nos destruir? Bem sei quem és, o Santo de Deus! Lucas 4, 34 Jesus não estava com medo ou intimidado. Ele não recuou. Ele enfrentou o inimigo. Ele falou a palavra Cala-te e sai dele. Lucas 4, 35 Quando Jesus disse essas palavras, o espírito imundo teve de obedecer. Eu quase posso ver as pessoas de boca aberta, admiradas. Que palavra é esta? Pois com autoridade e poder ordena aos espíritos imundos a saírem e eles saem. Lucas 4, 36 Em muitas outras ocasiões, trouxeram doentes e possessos a Jesus. Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados e ele simplesmente com a palavra os expulsou e curou todos os que estavam doentes, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou nossas enfermidades e carregou nossas doenças. Mateus 8, 16 e 17 Dunamis, o poder miraculoso de Deus. Os espíritos maus ficaram sem nenhum poder diante de Jesus. Com apenas uma palavra de seus lábios, ele os expulsou. Onde quer que Jesus fosse, ele enfrentava o poder do inimigo, falava a palavra e destruía as correntes de Satanás na vida das pessoas. Ao leproso, Jesus disse a palavra, fica limpo. Imediatamente ele ficou limpo e curado. Mateus 8, 1 ao 4 Ao homem do tanque de Betesda, que era paralítico há 38 anos, Jesus disse a palavra, levanta-te, toma o teu leito e anda. E imediatamente o homem levantou-se da cama e andou. João 5, versículos 1 ao 15 A mulher com o espírito de enfermidade curvada, já por 18 anos, Jesus disse a palavra, mulher, estás livres da tua enfermidade. Ele impôs as mãos sobre ela e imediatamente ela se endireitou. Lucas 13, versículos 12 e 13 Ao homem surdo e gago, Jesus disse a palavra, abre-te. E imediatamente os ouvidos do homem se abriram e sua língua se soltou e passou a falar claramente. Marcos, capítulo 7, versículos 31 ao 37 Ao mendigo cego, Jesus disse a palavra, recupera a tua vista. E imediatamente ele recuperou a visão. Lucas 18, 42 Ao filho morto da viúva e que estava sendo levado para o túmulo, Jesus disse a palavra, Jovem, eu te mando, levanta-te. E imediatamente o jovem levantou e começou a falar. Lucas 7, versículos 11 ao 16 Assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, Mas realizará o que desejo e prosperará naquilo para que a enviei. Subtítulo As palavras de Jesus eram armas letais, mortíferas, que expulsavam Satanás. Como um poderoso guerreiro que envolve o inimigo no combate, ao se confrontar com Satanás, as palavras que saíam da boca de Jesus eram armas letais, poderosas, atingindo o alvo e expulsando Satanás. Um dos grandes confrontos entre Jesus e Satanás ocorreu no começo do ministério de Jesus. Abra sua Bíblia e leia Lucas capítulo 4, versículos 1 ao 15 Nesta batalha, Jesus revela claramente como nós podemos enfrentar Satanás em toda provação, toda tentação e todo ataque do inimigo com 100% de vitória. Depois de um batismo no Rio Jordão, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, onde ele ficou durante 40 dias em oração e jejum, em comunhão com Deus Pai, buscando a direção divina e preparando-se para o trabalho para que havia sido comissionado. Durante esse tempo no deserto, Satanás veio até Jesus e começou a batalha. Sob qual forma Satanás apareceu a Jesus, não sabemos, mas ao olhar para Jesus, ele reconheceu quem Jesus era. E eu quase posso vê-lo estremecer diante do olhar de Jesus. Lá estava Jesus diante de Satanás, sob a forma de carne humana, o Todo-Poderoso Filho de Deus, que havia estado com Deus desde o princípio, que o havia visto cair ao ser expulso do céu. Satanás sabia que Jesus havia sido enviado e comissionado por Deus para derrotá-lo e vinha para tentar impedi-lo de realizar a vontade de Deus. Jesus sabia quem Satanás era e por que ele estava lá. Ele sabia que Satanás era enganador e mentiroso e que viera para tentá-lo a pecar contra Deus. Não foi um encontro por acaso e Jesus não se surpreendeu. Ele estava preparado. Jesus sabia que era o Filho de Deus. Jesus sabia que era chamado por Deus para derrotar Satanás. Jesus sabia que tinha sido ungido com o poder do Espírito Santo. Jesus sabia que estava ali com poder e autoridade no nome do Deus Todo-Poderoso e que todo o céu estava lhe dando a cobertura necessária. Com autoridade e poder, ele ordenava os espíritos imundos e eles saíam. Lucas 4, versículo 36. Lembre-se, autoridade na língua grega quer dizer exercer o poder. Poder, palavra traduzida do grego dunamis, significa o poder miraculoso de Deus. Ponha tudo junto e teremos o direito de exercer o poder miraculoso de Deus. Agora, observe a estratégia que Jesus usou para vencer esta batalha. Três vezes, Satanás atacou Jesus, tentando-o a pecar contra Deus e três vezes, Jesus prevaleceu sobre Satanás, através da emissão da palavra escrita de Deus. Satanás desafiou Jesus a provar que ele era o Filho de Deus, transformando uma pedra em pão. Jesus disse a palavra, está escrito, não só de pão o homem viverá, mas sim de toda palavra que procede da boca de Deus. Mateus 4, versículo 4. Satanás novamente desafiou Jesus a provar que era o Filho de Deus, lançando-se do alto do templo. Jesus disse a palavra, está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Mateus 4, versículo 7. Em uma tentativa final, Satanás prometeu lhe dar todos os reinos do mundo, se Jesus, curvando-se, o adorasse. Jesus sabia que Satanás era mentiroso e enganador. Ele o colocou em seu devido lugar. novamente, Jesus disse a palavra, vai-te Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele prestarás culto. Mateus 4, versículo 10. Quando Jesus falou a palavra de Deus, Satanás teve que retirar-se, porque Deus disse, assim será a palavra de minha boca, não retornará para mim vazia, mas realizará o que desejo, e prosperará naquilo para que eu a enviei. Frase chave, para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. 1 João capítulo 3, versículo 8. Veja também, Deuteronômio 8, versículo 3, e Deuteronômio 6, versículo 16. E Deuteronômio capítulo 6, versículo 13, e também o capítulo 10, versículo 20. Subtítulo, Confronte-se com Satanás e vença-o dizendo a palavra. Jesus enfrentou Satanás e o derrotou dizendo a palavra. Deus planejou que você fosse capaz de fazer a mesma coisa. Ele planejou que você se confrontasse com o inimigo sempre que o encontrasse e que, dizendo a palavra, destruísse suas correntes e o vencesse no poder e autoridade do Espírito Santo. Deus enviou sua palavra à terra e ela não retornará para ele vazia. Ele planejou que sua palavra estivesse em você e que, ao dizê-la, isso fosse uma arma poderosa que expulsasse o inimigo de sua vida e de suas circunstâncias. Ao dizer a palavra de Deus, será como Deus prometeu ao profeta Jeremias. Jeremias, uma chama devoradora consumirá os inimigos de Deus. Porque disseste tal palavra, farei das minhas palavras em tua boca fogo e este povo lenha, e eles serão consumidos. Jeremias, capítulo 5, versículo 14. Ao dizer a palavra de Deus, isso será como um martelo poçante e esmagador, quebrando os obstáculos e empecilhos que Satanás tem colocado em seu caminho. Não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiúça a penha. Jeremias 23, versículo 29. Deus, que é um Deus de plano, propósito, designo e objetividade, planejou que você se conformasse e se transformasse por seu Espírito, na imagem exata de Cristo. Romanos 8, versículo 29. Ele planejou que você pensasse, andasse, falasse e agisse como Jesus o fez, enquanto esteve na terra. Ele planejou que você fale a palavra e veja olhos cegos se abrirem. Fale a palavra e veja os aleijados andarem. Fale a palavra e veja línguas de mudos soltas. Fale a palavra e veja demônios lhe obedecerem. Fale a palavra e veja os mortos voltarem à vida. Esta é a sua herança como filho do Deus vivo. Alguns de vocês podem estar pensando, irmão Cerulo, Jesus podia abrir os olhos cegos, fazer os aleijados andarem e levantar os mortos falando a palavra, porque era o Filho de Deus. Mas isso também é verdade, com relação a mim e a você. Através de Cristo, fomos feitos filhos de Deus e fomos investidos com o mesmo poder e autoridade dEle. Frase chave. João respondeu dizendo a todos, eu batizo com água, mas vem um que é maior do que eu, cujas sandálias não sou digno de desatar, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Lucas 3, versículo 16. Sim, Jesus era o Filho de Deus, mas ele não se utilizou de seus atributos divinos para curar os doentes e expulsar demônios. Quando ele veio à terra, ele se humilhou e se despojou de sua habilidade de ser onipotente, onisciente e onipresente. Ele permaneceu divino, mas era Deus em carne. Jesus ensinou, curou os doentes, purificou os leprosos e levantou os mortos pelo poder do Espírito Santo. Deus o ungiu com o Espírito Santo. Lucas 3, versículo 16. E o enviou para destruir as obras do diabo. Enquanto ainda estava na terra, Jesus enviou seus discípulos no poder e autoridade de seu nome. Ele lhes ordenou, curai os doentes, purificai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai demônios, de graça recebestes, de graça dai. Mateus 10, versículo 8. Eles retornaram-se regozijando e dizendo, Senhor, até os demônios se nos submetem por causa do seu nome. Lucas 10, versículo 17. Eles receberam uma nova revelação do poder e da autoridade que Jesus lhes dera através de seu nome. Agora, deixe-me fazer uma pergunta a você. Você acha que Jesus os enviaria e ordenaria que fizessem algo de que não fossem capazes? Jesus deu-lhes seu poder e autoridade e os enviou em seu nome. Eles não foram em sua própria força natural. Eles não disseram a palavra da cura e da libertação por seu próprio poder. Eles simplesmente agiram com fé nas palavras que Jesus dissera e tudo aconteceu. Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas realizará o que desejo e prosperará naquilo para que eu a enviei. Subtítulo. Antes de subir aos céus, Jesus reuniu seus discípulos e os enviou para pregar, fazer discípulos de todas as nações, curar os doentes, expulsar os demônios e ressuscitar os mortos. Ele não esperava que eles fossem com suas próprias forças naturais, mas ele lhes deu o mesmo poder e autoridade que ele possuía enquanto esteve na terra. Ele lhes disse que fossem para Jerusalém e que esperassem até que fossem revestidos de poder do alto. Lucas 24, versículo 49. No dia de Pentecostes, 120 discípulos foram batizados no Espírito Santo. Eles deixaram aquele recinto com o mesmo dúnamis, o poder de operar milagres e com a mesma exoxia, a autoridade que Jesus possuía. E imediatamente, Pedro começou a proclamar a palavra sob o poder e a unção do Espírito Santo. Então, aqueles que alegremente aceitaram a palavra foram batizados e no mesmo dia foram acrescentadas três mil almas. Atos 2, versículo 41. Frase-chave. Os discípulos se confrontavam com Satanás aonde quer que fossem. Os discípulos não ficaram sentados de braços cruzados esperando que Deus fizesse todo o trabalho. Eles tomaram uma atitude ofensiva. Sabendo que tinham sido ungidos com o Espírito Santo e que haviam recebido autoridade sobre Satanás, eles se confrontavam com ele sempre que viam pessoas presas ao seu poder. Pedro, indo ao templo para orar, viu um aleijado no portão e ele disse a palavra, No nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta-te e anda. Atos 3, versículo 6. Ele levantou o homem e imediatamente o homem foi curado. Em Lida, Pedro encontrou um homem que era inválido por paralisia há oito anos. Ele disse a palavra, Enéas, Jesus Cristo te cura, levanta-te e arruma o teu leito. Atos 9, versículo 34. Enéas levantou-se daquela cama e como resultado do milagre feito em seu corpo, houve um grande avivamento. E todos que habitavam em Lida e Sarona o viram e se converteram ao Senhor. Atos 9, versículo 35. Mais tarde em Jope, Pedro veio à casa de Dorcas, que havia morrido. Ele foi ao cenáculo, onde havia posto seu corpo, ajoelhou-se ao lado da cama e orou. Depois, voltando-se para o corpo morto, Pedro disse a palavra, Tabita, levanta-te. Atos 9, versículo 40. Ela abriu os olhos e quando viu Pedro, sentou-se. Subtítulo. Satanás tinha que se retirar. Satanás, operando-o através do sumo sacerdote, dos escribas e anciãos, tentou impedir os discípulos de falar a palavra. Eles os colocaram na prisão, espancaram-nos e ordenaram que não falasse nem ensinasse no nome de Jesus. Mas, Deus seja louvado, eles tinham algo dentro deles que estava vivo. A palavra viva estava dentro deles e eles não podiam ficar quietos. Eles tinham que falar a palavra. Eles disseram ao sumo sacerdote e aos anciãos, Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Atos 4, versículo 20. Eles não podiam parar de falar a palavra. Não importava o que Satanás fizesse para impedi-los, eles não podiam parar. E, de fato, não pararam. Continuaram a falar com ousadia. E, como resultado, a palavra de Deus se espalhava. E o número dos discípulos continuavam a aumentar grandemente em Jerusalém. E um grande número de sacerdotes obedeciam a fé. Atos 6, versículo 7. Assim será a palavra que saí da minha boca. Não voltará para mim vazia. Mas realizará o que desejo. E prosperará naquilo para que a enviei. Subtítulo. Deus não está dependendo de nossa força limitada. Será que você está escutando o que o Espírito de Deus está dizendo a você hoje? Através do poder e da autoridade do Espírito Santo, Jesus falou a palavra e olhos cegos se abriram. Demônios foram expulsos e mortos ressuscitaram. Através do poder e da autoridade do Espírito Santo, os crentes da igreja primitiva falaram a palavra com os mesmos resultados. Através do mesmo poder e unção do Espírito Santo, Deus planejou que você fizesse o mesmo. Diga em voz alta. Sou parte do plano de Deus para os tempos do fim. Este é o meu ano de conquista espiritual. Deus quer que eu me confronte com o inimigo. Diga a palavra, destrua suas correntes e prevaleça sobre ele no poder e autoridade do Espírito Santo. O que eu estou compartilhando com você nesta lição é mais do que uma simples teoria. Não é teologia feita por homens. Não são apenas termos psicológicos. É parte do plano de Deus para a sua vida. Eu imagino que alguns de vocês estejam pensando, Irmão Cerulo, o que você está falando é para super cristãos. Ou para alguns poucos que atingiram um certo nível espiritual. Eu não acho que eu seja suficientemente forte. Eu não creio que minha fé seja tão grande a ponto de dizer a palavra e ver os aleijados andarem e os cegos verem. A palavra de Deus não é vulnerável. Deus não está dependendo da fé que alguém possa desenvolver. Ele não está dependendo de uma demonstração de super fé para produzir um milagre. A palavra de Deus continua fiel. A palavra de Deus continua fiel. Não importa se alguns não creem. E daí, se alguns não creram, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Romanos capítulo 3, versículos 3 e 4. A fé e o poder estão na palavra. Se você for fiel à tarefa de falar a palavra, ela se realizará. Jesus disse, Aquele que crer em mim fará também as obras que eu faço e maiores obras fará, porque eu vou para o Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. João 14, versículos 12 ao 14. Jesus não limitou a operação de milagres àqueles que desenvolverem uma grande fé. Ele disse, Se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para colar e ele passará, nada vos será impossível. Mateus 7, versículo 20. Deus planejou que você falasse as montanhas em seu caminho. A montanha da doença, a montanha dos problemas financeiros, a montanha dos problemas de família e os vices serem removidos. Ele disse que mesmo que você tivesse uma fé tão pequenina como o grão de mostarda, você seria capaz de fazê-lo. Agora não me entenda mal, não estou diminuindo a importância da fé. A fé é uma das armas poderosas que Deus lhe deu para derrotar Satanás. No mês que vem, começaremos uma nova série de lições intitulada As Armas de Nosso Arsenal. O que eu quero que você perceba é que muitos cristãos hoje estão dependendo do poder da própria fé, no lugar de estarem dependendo de, assim diz a palavra de Deus. Leia João 14, versos 12 a 14 novamente. Passe um círculo na palavra pedides. No mês passado, você aprendeu que esta palavra não se refere à oração. Jesus não estava falando em implorar ou suplicar. A palavra pedir, no texto original do grego, quer dizer reclamar algo a que temos direito. Quando Pedro disse ao homem aleijado, no nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta-te e anda. Ele não estava implorando ou suplicando. Ele não estava pedindo. Quando Pedro disse estas palavras, no nome de Jesus, ele estava tomando posse e ordenando a cura que legalmente pertencia ao homem, por causa da vitória que Jesus teve sobre Satanás. Como filho do Deus vivo, hoje mesmo você tem recebido o mesmo poder e autoridade para falar a palavra com poder, como Jesus falou enquanto viveu na terra. Amado, agora nós somos filhos de Deus. 1 João 3, versículo 1. Deus enviou a sua palavra a esta terra. Ele nos deu sua palavra que é infalível, indestrutível e eterna e que não voltará para ele vazia. Ele planejou que ela crescesse e se multiplicasse, até que a terra esteja cheia do conhecimento do Senhor. Abacuque 2, versículo 14. Os discípulos tinham algo que os compelia a falar. Eles disseram, não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Atos 4, versículo 20. Como Jeremias, a palavra deve ser como um fogo dentro de nós, um fogo tão forte que não possamos nos conter e tenhamos que falar. Jeremias, capítulo 20, versículo 9. Aonde quer que formos, devemos avançar como Jesus. Vamos tirar a máscara. Na igreja hoje, os cristãos têm sido ensinados a confessar a palavra e falar a palavra, mas muitos poucos têm experimentado os mesmos resultados da igreja primitiva. Por quê? Satanás conhece o poder da palavra. Uma de suas estratégias é impedir o povo de Deus de falar a palavra de Deus pura, sem alterações. Ele faz isso torcendo e pervertendo a palavra com doutrinas e teologias humanas. Há crentes hoje, seguindo essas doutrinas humanas. Eles confessam e repetem as escrituras, mas ainda não tiveram uma revelação em seus espíritos de tudo o que a palavra é e do poder ilimitado que existe nela. Muitos crentes hoje são preguiçosos demais ou estão envolvidos demais com os cuidados desta vida para interiorizarem, colocar nos seus espíritos a palavra de Deus. Como resultado disso, não estão vivendo suas vidas baseadas na pura e inalterada palavra de Deus. E apesar de estarem confessando e repetindo certas escrituras, não estão vendo resultados. Falar a palavra é mais do que memorizar e repetir certas escrituras. Não é apenas seguir determinada fórmula ou doutrina humana. O propósito de falar e confessar a palavra não serve para a satisfação pessoal dos crentes que querem começar a pedir para terem um Rolls Royce, carro de luxo ou uma grande e luxuosa casa ou outras bênçãos materiais, apesar de ser 100% vontade de Deus que você seja abençoado. Nós devemos ter uma confissão de fé, mas é muito mais do que simplesmente abrir nossos lábios para confessar a palavra. Nós devemos usar nossos lábios para confessar as palavras que estão ungidas com poder. Poder que vem da experiência, que vem de uma revelação da palavra. Falar a palavra envolve não somente falar a palavra escrita de Deus, mas também as palavras que Deus dirige você para falar. Envolve dizer as palavras de cura e libertação no nome de Jesus, sob a unção do Espírito Santo, como os crentes fizeram na igreja primitiva. Neste mês, ao estudar e aplicar esta lição à sua vida, você vai receber uma revelação de tudo o que a palavra é e representa. Você vai ver o poder ilimitado que existe na palavra. E quando terminar esta lição, você será capaz de se confrontar com o inimigo através do dizer a palavra e destruir as correntes das circunstâncias em sua vida. Lembre-se, Deus não planejou que você fosse um derrotado. Ele lhe deu sua palavra e, ao proclamá-la, você será vitorioso. Ao estudar esta lição, focalize suas necessidades, as circunstâncias que você está enfrentando agora. Diabete, pressão alta, problemas de estômago, úlceras, problemas de bexiga, surdez, problemas de famílias, necessidades financeiras, qualquer que seja a necessidade, focalize-a. A palavra de Deus não é vazia de poder. O poder está na palavra para curar você. O poder está na palavra para satisfazer agora a sua necessidade. Ao receber a palavra escrita de Deus, através desta lição, estenda a sua mão pela fé. Tome esta palavra, segure-a e leve-a onde você for. Salmo 107, versículo 20 Assim será, a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas realizará o que desejo e prosperará naquilo, para que eu a enviei. Ação Primeiro, através do poder e autoridade do Espírito Santo, Jesus disse a palavra, olhos cegos se abriram, demônios foram expulsos e mortos ressuscitados. Através do mesmo poder e autoridade do Espírito Santo, Deus planejou que você fizesse o mesmo. Antes de começar a falar a palavra com poder, como Jesus fez, você precisa se livrar de todas as limitações que você tem em sua mente e tirar também as limitações que você põe em Deus com relação ao que Ele pode fazer através de você. Ah, nesta semana, pergunte a si mesmo, Eu realmente creio que é possível que eu fale a palavra de Deus e veja olhos cegos, abertos, ouvidos surdos, desimpedidos e os aleijados andando? Sim ou não? B Se sua resposta for não, escreva abaixo em seu caderno as coisas que você acha que o impedem de falar a palavra com poder. C Em oração, uma por uma, entregue essas limitações a Deus. Peça-lhe para dar a você uma revelação de como Ele pode usar você em sua família, no trabalho, onde quer que você vá, para destruir as correntes de Satanás. No espaço abaixo, ou no seu caderno, escreva as correntes que precisam ser destruídas. Aleluia! Glórias seja dada ao nosso Deus. Amém. Amém. Amém.